Salve, salve rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Aqui quem você fala, sou eu mesmo, o Bruno E sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, rapaziada Hoje eu vou tá dando uma lavada no Golf, tá precisando, tá ligado? Já tem uma cota que eu não lavo o carro E vai ser a primeira lavagem do carro aí no canal, Nazaro 20, né rapaziada? O pessoal tava falando, lava o carro, Nazaro 20 e tal E aí eu vou lavar aqui, né? Mais online que nunca, fi, um vídeo por dia, cipar até dois Se eu conseguir aí, fechou? E aí sim, já se inscreve no canal, deixa o seu like Comenta, me segue no Instagram, arroba o Bruno Henrique, fechou? Lá eu posto tudo sobre o canal, stories, reais do Golfão E é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês, fi, que o bichinho ainda precisando, viu? Se liga só, rapaziada Uma parada que eu vou ter que fazer aqui em casa também Vai ser uma garagem pra ele, mano Porque se liga, mano Os passarinhos aqui, fi, não perdoa não, viu parceira? Não perdoa, fi Aí Imundo, fi, imundo Ó a poeira, fi Mesmo que eu tenha uma capa, né? Eu vou até mostrar a capa aí no canal depois É, mas assim, não dá pra deixar o carro no sol, né? Com a capa Que pode danificar a pintura Então eu só coloco ela à noite Mas aí sim, rapaziada Eu vou colocar um angulozinho ali Pra nós, tá ligado? Pra gente gravar aí Já vou fazer aqui, ó Produtinhos que eu vou passar na pintura Já vou colocar um detergentezinho também Pá Produtinhos que eu vou passar na pintura Produtinhos que eu vou passar na pintura Bom, vamosượbert Produtinhos que eu não soube Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Grabo Não tem coisa melhor que o carro limpo Não, mano Dá outra cara pro carro Carrinho limpo Você tá doido Eu com carrinho limpo não quero guerra com ninguém Passei o pretinho Deu uma lavadinha nas rodas mais ou menos Só pra tirar o grau da sujeira mesmo Mas só com aquele jato Que bate já Saiu a sujeira Limpinho limpinho agora Você tá doido Pretinho daquele naipe né E é isso aí rapaziada Teve alguns inscritos aí pedindo Pra mostrar O carro nas 20x sendo lavado Então tá aí Tem gente que não gosta de ver Vídeo lavando o carro Tem gente que já curte Mas é isso aí A gente vai Pegando todos os gostos aí né E vocês estão ligados O carro é limpo É outros 500 Outros 500 mesmo Olha aí Tá bem mundo o carro Tava sujo Agora já tá limpinho Agora já tá limpinho mano Mas é isso aí rapaziada Já comentem aí O que vocês acharam do vídeo Demorou Deixa seu like Se inscreve Comenta aí E é nóis rapazes Cês tá ligado Já comente aí também Ideias de vídeo né Agora a gente tem Carro vlog Que é da hora De fazer também né mano Fazer algumas trollagens E pá Ter a ação das pessoas Em breve também vai vir Um projetinho de som nele Né É um projeto que eu quero Igual falei pra vocês Dois cara preto E os autos falantes Original da porta Teve escrito que ele falou Que dá pra colocar a minha nova Eu nem sabia Mas é isso aí rapaziada Esse foi mais um videozinho Do canal Fechou? Já deixa seu like Se inscreve E comenta E é nóis rapaziada Eu Bruno Vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou rapaziada Tamo junto